O evento Ouvidoria para Todos, realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, foi um sucesso. Na Escola Superior de Contas, o ouvidor-geral do TCE, Conselheiro Antônio Joaquim, liderou um debate produtivo sobre a importância da implantação de ouvidorias na administração pública. O evento, em formato híbrido, reuniu mais uma vez prefeitos, vereadores e outros agentes públicos. Além das participações presenciais, ainda contou com mais de 1.500 acessos no canal do YouTube. Na ocasião, foi lançada a nota técnica que vai nortear os gestores para a implementação de ouvidorias. Ouvidoria é democracia sem intermediários, um canal entre o cidadão e o poder público. Legenda Adriana Zanotto